DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. É tradição no meu nordeste patoelos, a galera diz, é a profissão do rock, não adianta teimar. Não adianta teimar, a vaquejada tá em outro patamar, não adianta teimar, não tem pra que duvidar. A vaquejada sempre é o melhor lugar, não adianta teimar, não adianta teimar. A vaquejada é outro patamar, não adianta teimar, não tem pra que duvidar. A vaquejada sempre é o melhor lugar. Chegou o final de semana, a galera tá animada Sexta, sábado e domingo é dia de vaquejada É tradição no meu nordeste pra doer A galera dizem a tradição do vaque Não adianta teimar, não adianta teimar A vaquejada sempre é o melhor lugar Não adianta teimar, não tem pra que duvidar A vaquejada é outro patamar, não adianta teimar Não adianta teimar A vaquejada é outro patamar, não adianta teimar Não tem pra que duvidar A vaquejada sempre é o melhor lugar Vamos lá pra galera do raque A vaquejada é outro patamar, não adianta teimar Pega essa morena, bota ela pra dançar Pega essa morena, bota ela pra dançar Pega essa morena, bota ela pra dançar Pega essa morena, bota ela pra zoar Nessa pegada todo mundo vai mexer Nessa pegada as meninas vão quicar Nessa pegada as meninas vão quicar Ô pica, ô picadinho, balança neguinha, balança neguinha Ô pica, pica, picadinho, balança, balança neguinha Pega essa morena, bota ela pra dançar Pega essa morena, bota ela pra suar Pega essa morena, bota ela pra mexer Pega essa morena, bota ela pra ficar Essa beda das meninas, vou dançar Esse beda das meninas, vou dançar Essa beda das meninas, vou dançar Nós vamos mexer de ragazinhos, vai Polica, ô picadinho, balança neguinha Ô pica, pica, picadinho, balança neguinha Ô pica, pica, picadinho, balança neguinha Mais um sucesso novo aí, segundo! Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando Quando eu chego no rock, a mina fica me olhando A rede é natura, moda o som Qualidade Tudo bosta, tá sacanagem Quando ela chega no borró Ela chama a atenção De sainha ou de chote Ela desce até no chão Na dançada, rabetudo Ela bota a impressão Rabetudo, rabetudo, rabetudo 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 Rabetudo, rabetudo A sucesso é lançamento no banho Quando ela chega no borró Ela bota a impressão De sainha ou de chote Vai descendo até o chão Quando ela chega no borró Ela bota a impressão De sainha ou de chote Ela desce até no chão Na dançada, rabetudo Bota a impressão, bota Rabetudo, rabetudo, rabetudo Rabetudo, rabetudo, rabetudo Rabetudo, rabetudo, rabetudo Vai, rabetudo, rabetudo Vai, rabetudo, rabetudo A boca, pinzerbi A tala produção A tala produção A tala produção Paredão 5, irmão Paredão 5, irmão DJ Cabrinha chegou O piseiro começou Aumenta o som É para o danço E DJ Cabrinha chegou O piseiro começou Aumenta o som É para o danço E toca, toca o piseiro aí Toca a borró pra galera Sacudinho Toca o meu piseiro E toca a borração É para o danço E toca, toca o piseiro aí Toca a borró pra galera Sacudinho Toca o piseiro E toca a borração É para o danço E irmão E DJ Cabrinha chegou E DJ Cabrinha chegou O piseiro começou Aumenta o som É para o danço E DJ Cabrinha chegou O piseiro começou Aumenta o som É para o danço E toca, toca o piseiro aí Toca a borró pra galera Sacudinho E toca, toca o piseiro Toca a borração É para o danço E toca, toca o piseiro aí Toca a borró pra galera Sacudinho E toca o piseiro E toca a borração É para o danço E toca, toca o piseiro aí Toca a borró pra galera Sacudinho E toca o meu piseiro E toca a borração É para o danço É para o danço E toca, irmão Estourado de senador Joro Costa Maranhão Sacar a borração Pesada a borração Tá fazendo Tu não riu Mas sim E toca a borração Estourado na balada O top dos paredão Esse é o pão rodada Que anima a multidão Se engana a pegada Aqui nós não tem frescura Essa é a minha banda Aqui a pisada é bruta E onde é essa? E onde é essa? Quando toca o pão rodada A galera fica esperta E onde é essa? E onde é essa? Quando toca a borração A galera fica esperta E onde é essa? E onde é essa? Quando toca o pão rodada A galera fica esperta E onde é essa? E onde é essa? Quando toca o pão rodada A galera fica esperta Estourado na balada, o top dos paredão Esse é o forró tanto aqui, anima o timão Se liga na pegada aqui, a pisada é bruta Aqui é minha banda e como a ornão tem risco de rica é essa Que onda é essa? Quando toca a forró tanta, a galera fica esperta Que onda é essa? Que onda é essa? Quando toca a forró tanta, a galera fica esperta Que onda é essa? Que onda é essa? Quando toca a forró tanta, a galera fica esperta Que onda é essa? Que onda é essa? Quando toca a forró tanta, a galera fica esperta Demais, hein? Quatro horas da manhã E a casa ainda tá cheia Hoje eu apronto Hoje eu bebo e fico tonto Mas eu te esqueço na marra É só droga bebida nessa mesa E hoje eu vou encher a cara Hoje eu apronto Hoje eu bebo e fico tonto Mas eu te esqueço na marra É só droga bebida nessa mesa E hoje eu vou encher a cara Hoje eu apronto Hoje eu bebo e fico tonto Mas eu te esqueço na marra Amo a vaqueirama sim Bora vaqueirama de Estranjão do Sol de Maranhão Brasil Segura aí mil do vaqueiro França vaqueiro meus parceiros aí Quatro horas da manhã Minha casa ainda tá cheia Hoje eu apronto Hoje eu bebo e fico tonto Mas eu te esqueço na marra Mas eu te esqueço na marra É só droga bebida nessa mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara Hoje eu apronto Hoje eu bebo e fico tonto Hoje eu bebo e fico tonto Mas eu te esqueço na marra É só droga bebida nessa mesa Hoje eu bebo e fico tonto Mas eu te esqueço na mão A sua droga bebida nessa noite Hoje eu abronto, hoje eu bebo e fico tonto Mas eu te esqueço na marra A sua droga bebida nessa mesa E hoje eu vou encher a cara Hoje eu abronto, hoje eu bebo e fico tonto Mas eu te esqueço na marra Mas eu te esqueço na marra Mas eu te esqueço na marra